Papai Gavi fazendo mal Rufinho Rufinho Estamos iniciando mais um novo vídeo aqui com seu Rufino e seu Pedro Jacó começando e batendo papo Eu mais Rufino, nós somos limpos não somos limpos e nós andamos nós dois de Rufino, cuidado na vida e o que eu faço o que eu faço que o povo pensa que é errado sabe o que é? é, apagar a coroa do forró e sai com ela aí aí é bom né? aqui que lá é um cheirinho né não pode dar cheirinho não, que é perigoso o cheiro bem bem escondido para ver, para o povo entregar o povo daqui é assim mas Rufino eu vou te dizer uma coisa é porque você não conhece Bernice mas Bernice já não está prestando para nada mas você desde pequeno não está prestando para nada mas também que idade Bernice tem? é uma rede de Taz André Bernice sim Bernice tem 88 até 89 sabia não? mas está caducando mesmo então gente a partir de agora vai ser uma programação diferente porque essa é a parte que eles são amigos e eles sempre estão conversando e batendo esse tipo de papo aqui tá? você é um caboclo que foi macho da roda nele eu fui bom de roda não foi não? foi bom de roda não foi não? mas não é Caifari não é Caifari não é Caifari é senhor? não é Caifari é senhor? é e Bernice o rei? você estava na Serra do Mar acaba macho agora é Benice o rei foi bom de trabalho na roda não está prestando para nada foi bom de trabalho acho que a gente estragou demais estragou a gente trabalhava muito eu trabalhava alugado era muito eu via com a moeda pois é eu ainda estou andando assim o filho porque o senhor trabalhava de noite a hora da tarde dormindo agora o senhor trabalhava de pouco não você está assim só porque é a questão é um caboclo que o senhor tem uma arma ser ciseral é ainda hoje miséria pois é aí demora né é não cisalando meu filho relaxa e morre relaxa e morre e morre a gente está gravando essa palestra viu então sobre a questão da roda era roda de fazer a triturar mandioca triturar a mandioca para fazer farinha não tinha motor quem puxava a roda era seu Pedro Jacó e Benice né eu estava jogando uma bola com o banco lá do servador ele pegava uns dois e a mulher lá servando e a tarisca ela rodando e o rei rodando a tarisca e ele rodando a roda fazia tchuuu tchuuu que era servadeira era 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 servava servava e servava boa não era? eu me lembro pois é ela servava boa na servana e ali se deu ela levava para o açoio você fazia tchuuu 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 eu chego já lá tchuuu 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 Ajudando aqui a minha tia. Eu vou mandar para a Neuma, viu, esse vídeo. Fábio, obrigado. Quer tomar café? Eu também, eu também lá. Oi, Fábio. Bom dia, Fábio. É o motorista de ambulância aqui do Mamoeiro? É o motorista de ambulância, ele. É o motorista dele, né? É, graças a Deus. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Eu fiz esse motorista de bom trabalho. Deus te abençoe, no nome de Jesus, no nome de Tia Maritinha. Boa sorte, Deus te acompanha, viu, Fábio? Obrigado, boa sorte para a senhora. Obrigado mesmo, fui muito feliz, muito feliz. Graças a Deus. Cadê você ali? O Celino foi ali. Foi buscar capim para os animais. Graças a Deus, sabe, vai chegar lá. Vai, Fábio. Por favor, te lhe gênero só. Te lhe gênero. Ele vai até com a gênero. Liga com a gênero que foi um prazer. E a menina lá já estava esperando nós, viu? Aí ela só saiu quando deu o chão no carro, viu? Obrigada aí, viu? Deu tudo certo. A menina tomou de conta de nós. A galega. Porque Deus é quem vai pagar ela, viu? Deus é quem vai pagar ela. Eu cheguei, viu, meu filho? Vamos lá para a vida que é melhor. Vamos lá para a vida. Graças a Deus. Cuidado, cuidado. Vamos chegar para casa? Vamos chegar para casa. Tia Mariquinha, passaram o remédio? Não, o remédio só quando recebeu o exame. Certo. Só quando recebeu o exame, viu, filho? Não se preocupe. Quando passar o remédio, me der a receita que nós resolvemos, viu? Tá bom. A senhora não vai gastar um real. Tá bom. A minha foi na maternidade. Foi, né? Eu pensava que ia comprar. Aí mandei pedir o prefeito. Aí a galega foi, chegou lá. Na maternidade tem... Você quer mostrar a nota aqui? Lá já tem no hospital. É gratuito para todo mundo, né? É para tomar, para tirar o remédio da perna. Certo. Não, não precisa mostrar, não. Vamos desembarcar, vamos chegar para casa. É o dia que é para tomar. Já está anotado aqui. Tá bom. Vamos para dentro de casa que o sol está quente. A senhora está chegando de viagem. Não se preocupe. Tá bom, vamos deixar nós lá. O sangue foi do braço. É porque o velho é dengoso. E é? Mas é assim mesmo. É. Deixando esses velhos lá. A senhora está feliz, né? Que está cuidando do seu velhinho, né? Muito alegre. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Deixa eu ver se eu abro aqui. Céline... Céline... Céline foi... Céline deixou bem trancado. Eita. Céline foi para o baxi. Eita. Eita. Eu vou lá buscar ele, viu? Eu vou buscar o Céline. Vou dizer que venha ligeiro. Viu? É para eu ficar segurando? Não. Eu vou lá no baxi. Ele foi tirar a capinha lá na minha rosa. Tá bom. Para você ver. Deixa eu olhar ligeirinho. Não. Pode deixar. Nós se senta um pouquinho aí. É, né? É, nós senta, pode estar a mistéria conversando aqui mais. Nós senta aí, Zé. Não, não tem nada. É bom levar um solzinho que ele não leva. É. Nossa senhora. É porque eu sou por aqui. Graças a Deus, que Zé está se cuidando. É, estou me cuidando aí. Graças a Deus. Nós senta aqui, meu filho. De nada não. Pronto, lá nós se senta. Vamos ficar conversando aqui. É. Não, é um prazer. Você vai tomar um solzinho. Imagina, sei que a Zé está aqui. Vamos sentar aqui, Zé. Vamos sentar. Venha sentar aqui. Ela chega já, meu filho. Ela cuida bem do seu esposo. Vamos sentar. Pode sentar aí. Onde tirou foi no braço. Senta, amor. Onde tirou foi no braço. E eu tomei aqui, mas estou bem, graças a Deus. Tá bom. Não chato como ele rende, né, filho? É. A senhora está tomando remédio. Estou. Se quiser também, agora vai estar cuidando do seu... Está melhor, ói. Está melhor? Está melhor, como está aqui, ói. Graças a Deus. Está vendo? O capítulo está bem melhor. Não estou sentindo dor, nem estou sentindo coçar. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem nada aqui. Nós estamos bem aqui, meu filho. Tá bom. Aí o filho vai trabalhar hoje? Vou. Boa viagem, Deus acompanhe. Tudo bom. E obrigado de ter filmado nós. O bom fim de nós ver, né? É verdade. É, que essa já veio chegando. Cheguendo. Está tudo bem, viu? Cheguei, dojinho. Cheguei. Cheguei, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa viagem. Porque o menino diz que só podia levar nós. Se ele diz que só podia levar nós naquele carrinho, por causa assim, da ambulância, porque não cabia em nós tudo mais. E eu ficava tonta. E a ambulância é meio sufocada. Por causa que nós sentimos tontura. Para ir lá, ali dentro, né? Trancado, né? Aí foi um prazer, não foi? Graças a Deus. Porque seu carro é bom. E a ambulância é ruim para a gente ficar sozinha. Eu tinha que ficar sozinha, né? É. Se ele diz, não, se ele diz, não, mandar o carro, porque vai os dois. Aí vai na frente, mas eu fui sentadinha ali. Mas foi uma viagem muito maravilhosa. Nunca pensei de uma viagem tão boa dessa. Tá certo. Graças a Deus. Pois se ele não chega já, viu? Tá bom. Não se preocupe, não chega já. Tá bom. Tchau. Oi, oi. Olha aqui. Olha aqui o currículo aí. Está anotado aqui, ó. Sim. A gente tem mais diversão. Só é três. Só tirar o vermelho da perna. Está anotado aí embaixo. Tá bom. Uma outra. Não tem hora marcada, qualquer hora que eu for. Se tem por aqui, você já me lembra de nós. Tá bom. Não tem hora marcada que ela diz. Ah, pois nós estamos... Qualquer hora. Estamos à disposição, viu? Tá bom. Obrigada aí. De nada. Amém. Obrigado. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Mostrando o nosso velho cercão. Pode ficar na minha irmã. Deus acompanhe. Deus acompanhe. Deus precisa estar bem. Tá bem. É, avisa aí, irmão Viro, que eu quero falar com ele. Deus precisa estar bem. E aí, as abeias estão bravas lá. Deixa eu falar com ele aqui. As abeias estão lá, viu? O menino não é lá, não sei o menino. Quem lá agora? O menino está lá. Vamos dar uma olhadinha lá? Quem sabe tem mel. Então, gente, é isso aí. Agora nós vamos para a roça. Celino está na roça. Celino está na roça. As abeias meio bravas lá. Mas vamos ver o que é que nós fazemos. Porque eu tenho medo delas pegar seu rufo aí. Uma hora, tirando o capim lá. Então, e o aniversariante da semana é Paulinho. Comprei todos os 17 anos antes de ontem, né? Parabéns, Paulinho. Obrigado. Eu coloquei lá na página do Facebook, nos stories, viu? Os parabéns. Tu viu? Eu não vi ainda não é. Muito bem, Paulinho. É meu sobrinho, filho de Maria, minha irmã. E está sempre mais o tio ré aqui, né? É. Daqui a pouco nós vamos dar uma viajada, viu, Paulinho? Claro. Paulinho, desde pequenininho que aparece aqui no canal. Tem uns vídeos curtos aí dele dizendo que ia ser vaqueiro. Abre a porta ele para mim passar, por favor. Estamos chegando aqui na propriedade do repórter Matheus. Eita, gente. O Sr. Rufino está tirando o capim. O rapaz está ali, ele vai apresentar para Lilo lá onde é o lugar. O Sr. Rufino está tirando o capim aí. Será que ele está desse lado ou do outro? Ali. Onde é? O Sr. Rufino, que eu digo. Está na do outro lado. Deixa eu andar rápido aqui. Meu amigo Jorge. Tudo bom? Bom. Irmão Lilo vai conversar um pouquinho mais. Você só apresenta para ele aí o serviço, viu? Está bom. Nós estamos aqui querendo comer mel. Então, gente, aqui tem... Nesse meio aqui tem umas abelhas aí, perigosas, né? A gente quer fazer aqui uma prevenção, ver se consegue tirar o mel e expulsar ela, porque o Sr. Rufino está sempre aqui mexendo e é uma hora que Deus o livre. Se eu sabia caminhar com o Sr. Rufino, ele não vai ter defesa. Olha, tem um cabra tirando capim aqui. Vamos ver quem é. Aqui foi onde eu plantei. Eu plantei cana e capim aqui. Vamos ver se não acha o Sr. Rufino por aqui. Não acredito que o Sr. Rufino está tirando capim perto das abelhas. Não é, Sr. Lino. Ei, cadê, pai? Você está lá para baixo. Você tem que ter cuidado nessas abelhas, Sr. Lino. Não, ela tem que estar caladinha aqui. Está bom, tenha cuidado, viu? Está bom, mas eu estou... Então, querido. Tem marquinha, chegou, viu? Chegou? Chegou. Estão lá fora. Tu está com a chave aí? Estou. Estou, não sabia? Ah, pois estão do lado de fora, lá sentado no zão, está aguardando você. Beleza? Beleza. Vai lá. A vida simples aqui no nosso velho sertão pernambucano. Olha, gente, o capim aqui do repórter. Aqui eu pedi para o Sr. Rufino tirar a capim aqui com força. A gente não tem animais quase. O Sr. Rufino está aplausando, mas o Sr. Pedro já calma, ele já está. O Sr. Rufino, está tirando capim aí nas terras que eram do seu bisavô, do Mingo Mingó, não é? Sim. Não, não, do seu avô e bisavô do repórter. Bisavô, sim. O Sr. já tinha pensado em ver, sonhado em ver isso aqui cercado novamente? Não. Nunca pensei. O Sr. sabe quanto foi gastado para cercar isso aqui? R$ 22 mil. R$ 22 mil. Foi. R$ 22 mil. Mas está secado, não é? É. Está secado, é só questão de honra, não é? Sim. Agora nós vamos explorar isso aqui, plantar coisas, capim, bananito. Agora eu vou plantar vocês. Será que dá para criar uma vaquinha já, Sr. Rufino? Não, dá. No mesmo tempo, é disso que dá para criar. Dá, não é? Aqui dá. Tem muito tempo mesmo. Aqui tem muito tempo mesmo. E eu vou plantar a palma no alto. Queremos? Sim, deixa eu avisar para o senhor uma coisa. Nesse momento nós estamos sendo assistidos por tantas pessoas, tanto do Brasil e fora do Brasil, viu? É a programação nossa. Aqui do que o senhor conversou, mas o senhor Pedro Jacó vai estar tudo no ar. Tudo no ar. Tem um fã do senhor que gosta de assistir o senhor. Olha eles, diversos, mas o que eu lembro aqui, Marcelo de Dormentes, João Bezerra, o que é seu filho, tem Galvão Monteiro na Paraíba, Alberice Fernando do Rio Grande do Norte, lá em Natal, João Alex, eu falei com o João Alex esse dia, viu? E para quem é esse capim? Para que... Para a escada do Cício. Cício vem buscar um capimzinho aqui também? Ele vem na redestina e está trabalhando, né? É. Cuidado nas cobras, seu Rufinho. Eu estou bem caçado. Mas estou bem caçado ainda. Muito bom. Para vocês que estão aqui no canal assistindo a gente, obrigado. Peço que deixem um joinha para dar aquele apoio aqui ao repórter. Deus abençoe cada um de vocês. E essa é a nossa vida simples aqui no sertão de Pernambuco. Até o próximo programa, pessoal. Até o próximo programa, pessoal. Aqui eu plantei também, gente. Esse aqui fica coberto d'água, né? Quando enche essa barraginha, fica coberto d'água. Bom, eu posso estar errado no nome, mas seu Antônio Piolegaro, ele disse que esse capim é o Baquiara d'água. Baquiara d'água. Ele só acha bom estar coberto de água. Enquanto mais água, é que ele cresce e sobe em cima da água. Esse não morre dentro da água. Já esse aqui, eu não sei o nome científico, mas nós chamamos aqui capim de planta. Mas talvez seu Rufino saiba o nome disso aqui, né? Vou já perguntar para ele. Essa travessa aqui é da vizinha, Dona Tercina, que eu pretendo fazer um corredorzinho aqui. Eu já tenho um morão, já tenho um estraga para a minha roça ficar com a atulança. É gente boa. É nossa vizinha, desde que eu nasci. Desde que nós somos crianças. Mas eu vou fazer a minha travessinha aqui, ó. Certo? Aí minha roça vai ficar com a atulança. Agradeço porque ela deu emenda e eu estou até hoje sendo vizinho dela aqui, usando o que é a emenda. Essa barragemzinha era do meu bisavô, do Mingo Minguás. Essa propriedade todinha aí era do meu bisavô. Só que um genro de Dinora, Dinora sendo irmã do meu avô, um tal de um Zenundo, vendeu essa propriedade aí para Cício Peito, o marido de Dona Tercina. Essa aqui também era de Dinora. Essa aqui eu tenho hoje. Aí esse dito genro dela, que chamava Zenundo, vendeu para comprar a quinta de vão vendo. Ele ficou muito tempo com esse aqui cercado, botando animais. E eu fui e comprei a ele. Hoje é minha. Aí eu cerquei um pedacinho do baxi também, do meu avô Antônio Domingo. E vamos secar mais aqui para frente. A gente vai subir com essa manga lá para cima, para perto da linha do trem. Vamos fazer uma barragem lá nos fundos e vamos aumentar também essa propriedade. Vamos largar capim e cana aqui. Vamos irrigar capim e cana no futuro aqui. Para poder a gente criar umas vaquinhas no futuro, em nome de Jesus de Nazaré, se o Senhor Deus nos permitir. Eu ainda não me apresentei, pessoal, porque eu não estou tendo um câmara aqui. Mas eu vou chamar o Paulinho já já para ele me mostrar. Cerro firme. Então, aqui era de Dinora, a tia de pai, a irmã do meu avô, não era? Sim. Aqui é a terra da cana. Terra da cana, né? Sim. O meu bisavô, o Domingo Domingo, ele tinha engenho aqui, não era? Tinha. Eu acho que o único engenho que tinha no mamueiro era o dele, não era, pai? Aqui, ali. Quer dizer que o pai é neto de senhor de engenho, de casa de farinha, criador de galho, criador de uveia e de bode. E de cavalo. Ele tinha aproximadamente quantos cavalos, o meu bisavô? Ih, rapaz, eu não sei dar conta nada. Não. Tinha uns dois. Dois, você está enganado. Entre bestas, entre bestas de cavalo e jumentos, ele tinha mais de cem, não é, irmão? Mais de cem? É, era fazenda, irmão. E vaca, vaca e touro? É. Vaca e touro? Era fazenda grana. Era... Tava leite aí, e fazia queijo, e os queijos ele vendeu no Ceará. Domingo, bingó? É, levava duas malas de queijo, meu pai dizia. É, levava para o Ceará. E levava, sabe o quê? Sim. E usava numa casa, dava tudo de corda. Corda. Ah, era? Ele compava corda, esse povo que fazia corda aí por lá, ele compava e levava para o Ceará. Levava para o Ceará. Aí já tinha os compradores lá. Os compradores. E ele é para o lado do jardim, não era? É, do lado do bingó. Do bingó. O senhor acredita em uma coisa que eu fiquei sabendo? Jardim mesmo. Ele é para o jardim. É, senhor Rufino? Talvez nós tenham a família em jardim aí no Ceará, viu? Dizem. Fiquei sabendo que essas andadas de meu bisavô para o lado do Ceará arrumou filho lá, viu? Arrumou muito. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele morreu nos anos 50. Mas eu fiquei sabendo, uma pessoa da família me disse que ele arrumou filho para o lado do Ceará, viu? Então eu estou andando no Ceará e eu passo às vezes até por um parente, né? Ele é Marquinhos. Pois é. Domingo Mingó, aqui do Mamoeira. Fiz Maria Mingó. É. A mãe dele era Maria Mingó, a bisavó de pai. E o pai dele chama-se Antônio Breschó dos Santos. É por isso que eu sou Antônio Rufino dos Santos. A gente vem trazendo essa assinatura desde lá de Antônio Breschó. Desde o pai de Antônio. Desde o pai de Domingo Mingó. O bisavô de pai de Antônio Breschó. Isso, Antônio Breschó dos Santos. Aí, como é engraçado, até vale a pena nós lembrar e mostrar para os inscritos que o meu avô ganhou o nome de Antônio por causa do avô dele que era Antônio. E eu ganhei o nome de Antônio por causa de Antônio Domingo, meu avô. Seu avô. É. E vem passando. E é tanto que ele era Antônio Breschó dos Santos e eu sou Antônio Rufino dos Santos. Ele já era meu tataravô. Tataravô. Que coisa linda, pai. Isso é um orgulho para nós, pai. Ô, irmão Lira, o nome é capim de planta, o nome correto? É, é o capim de planta. Vem cá. Eu cansei capim de planta, Chão. Ai, pessoal. É. Olha aqui. Aqui é o que faz vaca, vaca, vaca muito leite. Vaca, vai abrir um capim desse aqui, ela sai da leite se ela não festar mesmo. Eu deixei ele. Só perda no parque. É. E através. E atrás, se tem uma corriguinha daqui, não saca mais capim, mas nunca não. Aqui a água pode cobrir, a água cobra, aí você diz, mata o capim. Aí quando a água vai baixando, o capim vai saindo, acompanhando. É. É. E foi você que plantou aqui, né? Foi aqui, foi eu que plantei aqui esse capim aqui. Foi. Será que ele não morre não agora nas fiagens, meu irmão? Poxa, morreu o que? Morre não. Pé em Deus que vai chover logo. É o capim de planta, isso é gostoso para o gato. É o capim de planta, é. Foi aqui, será que eu me mandei, eu plantei aqui nessa feira aqui, plantei umas carreiras para um lado e para o outro. Não tinha andado aqui ainda não, situou mesmo. Sabe que eu não esqueci de pagar a tua, eu paguei? Pagou, pagou. Eu pago. Tá bom. Pois é. De outro jeito, nós vamos encerrar aqui o capim de planta. Agora? Vamos encerrar aqui em cuidado. Sim. Mas a ver para não botar fogo, se botar fogo perde. Tá certo, tá bom. Aqui não pega tudo, né? Não botar fogo não. Vamos ter cuidado, deixar as bichinhas aí. Senhor Rufino, vamos encerrar o programa. Vamos. Mas eu tenho o orgulho de ser bisneto de Antônio, eu sou tatara-neto de Antônio Bechal. É, tatara-neto de Antônio Bechal do sol. Era o pai de Domingo Negócio. Isso. Então, tu me mostra só aqui para cima, viu, que eu estou de sol, que acordei agora. Então, pessoal, eu estou aqui, mas meu papai, seu Rufino de Antônio Domingo. Viu? Isso aqui, rapaz, a água aqui fica funda. Fica funda, é? É, é por dia. Por que o senhor não amarra o jumentinho aqui? Não, amarra não aquele silinha. Silinha? É, ele está lá bem na rocha. Está bem? Está. É certo. Depois, o pessoal assistindo nós. Eu amarei daqui dois dias, ele se liou. Então, pessoal, é o meu pai, seu Rufino, nome guerreiro do sertão. Esse aqui é irmão Liro, filho de Antônio Monteiro. A mãe dele também é da família Domingo, né, pai? É, da família. É, avó dele era, avó dele era, avó dele era Pinho, a filha da Maria de Otávio, era filho de Antônio Mingó. Antônio Mingó, sem irmão Domingo Mingó. Mas tem, na sua família, não tem gente. É, com a família, com certeza. É verdade. E é bem pertinho. Bem pertinho. É o Soltões, é o Mingo. Soltões. Soltões, tem uma consideração a nós, porque o Soltões é Pinho meu. O pai Soltões, irmão do pai do pai. O pai, o pai, o pai do Soltões e sua avó, era primo legítimo. E tem a cor, a partir do ano que entra por diante, quando começar a chuva aí, você vai ver. Isso aqui fecha tudo de capim. De capim aqui, cada dia que passa, ele vai se fechando mais. Vai fechando. Vamos comprar uma vaquinha pra botar aqui. Ô, senhor, já compensa. Compensa. Se você comprar uma vaquinha de leite, você comer um leite, você beber um leitinho. Compensa. É verdade. Isso aqui. Cuidado, põe-se esse buraco. Põe-se esse buraco. Põe-se esse buraco. Põe-se esse buraco. E aí 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 É gênio de Adaiu que eu tô animado Deixa eu levar essa coisa Só aqui homem E aí E aí É gênio de Adaiu É gênio de Adaiu É gênio de Adaiu Mas não é o cão da 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 Lagoinha não É da Lagoinha Mas a gente conhece esse povo lá Da Lagoinha Depois voltei a Baixada do Santo Era o Pai Do Minigó Tá vendo É o Pai Do Minigó Mas vem de uma geração antiga demais aí, né? Lógico que todos... Não, 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 não. O que é isso? 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 Quer filmar ela? Sim. Para o povo ver. Porque o povo não sabe onde é que está a água do bote aqui. Olha só a água do bote. É a casa que incendiou. Quando está chovendo. E quem foi que subiu para cima e colocou? Olha eu. Não tinha quem. Eu chamei o moito, mas ele é doido. O moito é doido? Aí eu mesmo fiz. A porca está aí. Só tratada, mas não queimou. Deixa eu mostrar para o pessoal, senão vão pensar que é uma porca mesmo dessas porcas. Então gente, essa era uma porca da casa de farinha. É. Isso aqui é porque tem um... É uma espécie de um parafuso feito de madeira que era da prensa da casa de farinha. A rodóvel é desse daqui. É. Então... Aqui é a marceira. A porca é essa aqui. É. Aqui é a marceira. Isso mesmo. Vamos? Bora. Vamos encerrar aqui que já está passando do ponto. Agora vai tomar um banho, vai almoçar e dormir. Agora vai tomar um banho, vai almoçar e dormir. É. 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 Uma pessoa num vídeo aí dizendo que queria umas babosas vinho, né? É. Então a gente tem uns dois pés de babosa aqui. A gente vai mostrar para vocês aqui. Olha, tem uns pés de babosa aqui. Quem quiser pode vir buscar aqui um caminhão cheio. Se essa não der eu tenho mais uma tarefa aí. É para quem quiser. Vê os amigos aí, amiga. Quem quiser babosa nós temos aqui demais. Finalzinho de vídeo, final de programa. Mas a gente vai deixar a câmera ligada. Os bastidores aqui para vocês verem como é. Para vocês verem como é. Para vocês verem como é. E quem foi que plantou uma tarefa de babosa lá no Forno Veio? Foi você. Tem uma babosa na BEDCRAVE. Parei. Teste, mano. Ui, Deus. Essa é a vida do homem do campo. E aí E aí E aí E aí E aí São a mãe de Joaquim, né? É, eu tô com o filho! Aqui é a casa, não! Vamos lá, vamos lá! E aí gente, eu não tô em bode, não come capim não, é? Oi? Eu tô em bode. Come. Não quis ficar lá? Mas vai ficar, roube daí, tem que sair. Ele tá querendo, é milho, olha a cara dele olhando para a paia. Tô lá forçado, né? 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 Tô lá forçado. Tô lá forçado. E aí, eu vou olhar para sua neta que nasceu? Vou, que hora é mesmo nós? Quanto hora? Tô lá forçado, né? Tu vai levar a lua na hoje? Vou. A senhora fica uma hora amarrela lá e nós vem. Eu já estou de brusa, mas não é modo free, não. É modo só que eu tava ali fazendo serviço. Para quem não conhece a gente ainda, é novo no canal, é a Dona Terezinha, minha mãe, a mãe do repórter. Pois é, pessoal. Estou aqui. Ai, meu Deus. Pois é. Graças a Deus. Dona Terezinha, o seu esposo é um homem forte. É. Homem disposto, né? É. Maria de Goiás, ela assistiu ele com um monte de capim, eu vou dar atrás e ela mandou para ele, que está assistindo. Pois é. Olha, olha. Ele não quis comer capim, não, viu? Ele veio para a porta pedir milho aqui para ser roupinha. É verdade. Pois é. Pois é. Vamos dar um tchau para o pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou mandar aqui um alô para Jorge Márcio, lá em Rio Grande, ou em Rio de Janeiro. Marinho dela, esse que acha bonito, eu mando um alô para o povo. E vou mandar alô para Marinho, estou lá em Flores de Goiás. Para Maria Barbosa, que está lá em Juazeiro, agora, vai para casa à noite. Vai passar aí, ó, na BR, né? É, não vai passar aqui não, para ver nós? Vai não, porque ela veio de ônibus. Ela disse que não dá não, tá? Passar não. E vou mandar alô para todo o pessoal que está assistindo. Parque Madinália, o cumpadre Quinga, lá em Salgueiro, meus cumpadres. E para a Tânia França, lá em Alagoas, para a Tita, lá em Alagoas. E... Vem para aí. Vem para perto aqui um pouquinho, por favor. Vou ter uma sombrinha perto de mim, aí estou lá roxando alô. E vou mandar um alô para entramar, lá no Rio de Janeiro. E para o Ricardo, lá em Paraíba. Para o Crede, lá em Caruaru, a mãe do Crede. Para o Carlos Andrade, lá em Brasília, a esposa dele. Para a Lúcia Moreno, lá em São Paulo. E Tico, o esposo dela. E Bethânia e Zizi, lá em Caruaru. Vou ver quem mais. É, vai olhar para a sua netinha hoje, está feliz, né? É. A dona minha ganhou o bebê, né? É. E vou mandar alô para dar-se em Fortaleza, para Filomeno, Zé Cordeiro e Helena, lá em Milagres, Ceará. Para Doc e Mariquinha, lá no Gicotoso. Mano, se tiver de gente. E para Rosângela, lá no Minas Gerais, Pairley, lá em Minas Gerais. E para todo mundo que estiver assistindo. Márcio de Rio de Janeiro, disse que ela é para mim. Mandar um gritinho para ela. Para Maria Assunção. Não, Maria. Não, Maria dela. Para o esposo dela também, no Rio de Janeiro. Pra Salminha e Raimundi, lá no Rio de Janeiro. E é isso aí. Agora vamos o gritinho de Márcia, né? É o gritinho de Márcia. É para Márcia? De Jorge. Então? É, lá no Rio de Janeiro. Ó, Márcia, é para você, Jorge. Eita, esse gritinho de Dona Terezinha, só lembra a minha infância. Pois é, obrigado Dona Terezinha. Grande abraço. Minha mamãe querida do meu coração. Meu papai, seu rufino. Ele está feliz, ganhou uma cabra preta, né? Está mojada. Se eu quiser uma no Rio, eu compro e lhe dou também, quer? Eu compro uma no Rio. Vou comprar uma Antônio de Martelinho. E vou trazer para o senhor. É, ele é trabalhador, né mãe? Ele não tem preguiça de trazer comida para os animais. Então, um homem desse merece. Vou comprar uma no Rio para ele. Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Sertão Pernambucano, Sítio Mamoeiro. No município de Veidejantes. Até o próximo programa. Obrigado por cada joinha. Deus abençoe vocês. Saúde e paz para todos. Em nome de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Espero que todos vocês tenham gostado de ter viajado com a gente aí, mostrando mais um pouquinho do nosso dia-a-dia aqui no sertão. Para a gente fazer aqui um pequeno esclarecimento. Se eu estiver aqui, isso acontece. Se eu não estiver, acontece do mesmo jeito. Então, quando a gente está gravando vídeo, a gente não ajuda quase nada no dia-a-dia do homem da roça, para não atrapalhar. E também porque a gente está querendo mostrar como é que a pessoa vive, como é que a pessoa trabalha. Então, alguém, ah, mas você não ajudou a tirar aquele peso? Ajudou a fazer isso? Então, se eu não estivesse aqui também, essa coisa aconteceria do mesmo jeito. Então, a gente já está justamente gravando. E a nossa gravação é como se a gente não estivesse lá para ajudar. Mas estamos para gravar. Aí, outra vez, o seu manezinho estava arrancando o pé de uma caixeira. E um amigo falou, rapaz, você pertinho, até ali não ajudar ele. Mas eu não poderia ajudar, porque eu estava segurando o equipamento de gravação. E eu estava mostrando como é que ele faz para arrancar o pé de uma caixeira, o dia-a-dia e as coisas. Então, alguém pode dizer, você não ajudou o seu pai a trazer o moé de capim, você não fez isso. A gente sempre recebe nessa parte, aqui nos comentários. Mas não, porque esse vídeo foi um acompanhamento que a gente faz, mostrando como é que aquela pessoa vive no seu dia-a-dia. E a maioria das vezes, ele vai sozinho para fazer esse trabalho. Ok? Um grande abraço a todos. E nós vamos continuando aí por o sertão afora. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E aí? Um grande abraço. Um grande abraço a todos. Ou de casa... Já tem figo no fogo aqui, já tem arroz feio. Ou de fora. Ó, já fiz arroz, graças a Deus, já fiz o arroz, já tem aqui a carninha no fogo, já tá aqui no fogo, ó. A carne já tá no fogo, prevene. Graças a Deus. Já vou escolher o feijão, já tá o arroz feio, ó, já tá o arroz feio. Chegou a mariquinha. Já tá o arroz feio, o banho já tá no fogo pra amar o pé. Chegou. E Tizé? Tem café, quer café? Tizé tá deitado, só já comeu pão com leite. Ah, eu quero um golem do café. Venta aí, beba café. Quer um cafézinho, bota na chequinha. Quero, só um golinho. Agora eu vou tirar lá aquele pedaço que eu tenho lá em cima. Pode tirar. Porque é pertinho que eu te tia. Se eu soubesse, eu já tinha tirado, né, como eu falei pro rapaz, que ele ia brocar lá, não tava sabendo. Cuidado nas abelhas, viu? Tá bom, as abelhas ficam longe. Tem dois outros cozinhar já. Que mariquinha viu o neguinho lá na rua? Tava filmando nós. E tava? Tava. Tava pra nadar. E a galega tava esperando, só saiu quando tirou o sangue de Zé. Dizendo brincadeira. Porque quer pão? Não, obrigado. Vem, um pãozinho do outro, o que? Não, não, eu vou almoçar daqui a pouco. Não quer pão agora, não? Não. Tá aqui o pãozinho lá. Tomar um cafezinho aqui. Não quer o pãozinho, não? Tá aqui o pãozinho. Toma um pedacinho. Se não passar perto, tem mariquinha, aí eu não almoço, aí atrapalha. Tá caro, hein? Hoje eu tomo um cafezinho. Obrigado, tem mariquinha. Vou pintar. Tem mariquinha, é porque o vídeo... Eu já deixei o feijão lavado, o arroz lavado. Esse vídeo vai estar no ar daqui a pouco. O senhor quer mandar um recado aí pra o pessoal de São Paulo, aí suas filhas? É. Quer dizer alguma coisa? É, não saber lá, ó. É. Graças a Deus, meu filho. Tá feliz, tá realizado? Tá feliz, graças a Deus. Mas ele tá ali, ele já comeu pão com leite e o arroz já tá quase pronto. Já tem arroz feito, vou escorrer o caldo do feijão. Já tá no jeito aqui, ó. Tá tudo aqui no jeito, já tá tudo servendo aqui. Já tá a carne no fogo, todos os caracanes marrugados. Já tá aqui no fogo. O banho já tá no fogo pra lavar a perna. O banho de arueira. O banho de arueira e a favaca. Já tá cozinhando o banho pra lavar a perna. Graças a Deus, viu? Mariquinha, mariquinha, meu filho. Mariquinha, mariquinha, do amor. Pro meu parceirinho. Aqui. Pegou, meu filho? Aquela porta porta? Tô aqui na casa velha. Se você quiser, ó, remetizando que é mariquinha aqui, ó. Esse remédio aqui, ó. Eu não faço remédio, ó. Não faço remédio, ó. Não, não tinha lá. Aqui tem mariquinha, já tomou essa aqui, ó. Não tinha lá. Ó. Não passou, não. Essa aqui já não pressou, não. De hoje, já tava lá na coisa do hospital. E aqui é onde fizer, e aqui é o remédio da pressão. Só tudo aqui. Aqui é do exame do sangue, agora o exame do sangue dava para receber o resultado. A garica ficou com o papel para receber e quer ver o resultado, o que é que precisa para derrotar. Tá bom? O de ti e o Zé foi só o exame hoje. Foi só o exame, o Zé foi só o exame. Obrigada. Ela ficou com o papel. Parece que foi assim que retirou. Ele é em praça de sangue. Fazer o exame do sangue, do sangue, assim, do sangue, acusou tudo. Da tontura. Tá bom, graças a Deus. Só foi exame. E eu fui só para a injeção. Tomei aqui, ó. Tá aqui. Ainda é o algodãozinho aqui, ó. Tomei uma injeção. Que é uma abelhota frio com outra dragada. Tomei. Graças a Deus. E só cuidar aqui do meu amor. Sai do filho aqui, como tá aqui, ó. Arroz. Arroz feito. É ovo. Olha aqui, olha. Arroz feito. Arroz feito. O amor está feito. Tá vendo? Põe no fogo. A carne no fogo. Tudo cozinha ali. Aqui eu vou botar o feijão. Pra tirar o caldo. Viva Deus, viva Marquinha. Se quiser tá ali deitado. Meu pão com leite tá deitado. Graças a Deus. Ó, via de Deus. Foi uma maravilha, filho. Obrigada mesmo, viu? Tem um amigo que tava ali quase chorando. Chegou aqui e a casa tava fechada. Seu Pedro Jacó. Ô, meu Deus. Quais chorando. A galera diz que não podia ir de ambulância não. Porque nós tínhamos que ir tudo num lugarzinho só. E por causa que a ambulância é fechada. Só cabe dois na frente. Ou ele ficava sozinho, fechado. Ficava tonto, né? Aí o prefeito dá aquele carro pra quem não pode ir na ambulância. Tá bom. Aí deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, minha pera tá melhor, meu filho. Graças a Deus. Tá melhor. Deus abençoe. Pois é, eu vou embora. Tem um pedaço de ovo, não? Não, obrigado. Tá bom. Boa apetite, Celino. Obrigado. Vamos comer ouro, pô. Eu gosto de um ovinho. Pra ficar forte. É. Aí eu vou botar um pouco de animal, essa não tá mais danada. Tem que dar um banho na pia-mota que tá cheio de poeira. Tá vendo como é que cozinha de gênero? Tá, valeu. Aí é que faz bem, essa com boquinha. É que faz bem. Aí com boquinha, ele tá bomba. Fazer de tá bomba pra soltar na pogueira de São João. Tá bom? A seta dele vai ficar laranja. Tá seta? Tá no meu seta? Tá vendo? A gente tá raciocinando. Tira esse caldo de feijão. A gente faz desse jeito aqui, ó. Uhum. Ó. Feijão com marido. É bem limpinho, tá vendo? É bem. Olha. Tá bom? Tá bom. Valeu? Valeu. Tchau, tchau, tia. Tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado. Obrigado.